O Rio de Janeiro, no Brasil, aliviou as restrições de combate à pandemia. Já a União Europeia anunciou esta segunda-feira que exportou mais de mil milhões de doses de vacinas desde dezembro de 2020. Para a Presidente da Comissão Europeia, este é um marco importante na luta do Bloco Comunitário contra a pandemia. A União Europeia exportou mais de mil milhões de doses de vacinas para todo o mundo nos últimos dez meses. As vacinas que produzimos foram enviadas para mais de 150 países em todos os continentes. Japão, Reino Unido, Nova Zelândia, África do Sul e Brasil estão entre os destinos para onde parte das remessas foram enviadas. Além desta elevada quantidade exportada, a União Europeia também doou 87 milhões de doses de imunizantes aos países mais pobres ao abrigo do mecanismo COVAX. Segundo Ursula von der Leyen, estas são provas de que o Bloco dos 27 é o maior exportador de vacinas do mundo. Neste momento, a Rússia é o país europeu mais afetado pela pandemia. Com apenas 32% da população totalmente vacinada, o país atingiu um novo recorde de contaminações com mais de 34.300 casos. O número de mortos desta segunda-feira ficou-se pelos 988, depois de no fim de semana terem sido registados pela primeira vez mais de mil óbitos diários. No Brasil, o calor da primavera aperta numa altura em que a vacinação possibilita alívios nas restrições. É o caso do Rio de Janeiro, que decidiu que todas as atividades económicas podem funcionar desde que sejam cumpridas as regras de etiqueta respiratória, como o uso de máscara, desinfecção das mãos e o distanciamento social. Os banhistas também já receberam luz verde para ficar na areia e dar mergulhos no mar e não perderam tempo este fim de semana a lutar os areais. Legenda Adriana Zanotto